O Banco de Portugal chama a atenção para a elevada exposição dos bancos portugueses ao setor imobiliário, um setor sensível a desvalorizações, uma fragilidade que pode levar ao registro de novas imparidades. No relatório de estabilidade financeira de maio, o supervisor recomenda a redução dos imóveis em carteira numa altura de recuperação do mercado imobiliário. A instituição liderada por Carlos Costa defende, no entanto, que os exercícios feitos pelo Banco de Portugal e pelo Banco Central Europeu terão permitido fazer uma correta avaliação do risco imobiliário nos bancos abrangidos e o correto reflexo contabilístico. O relatório alerta ainda para a elevada exposição à Angola por causa da queda do preço do petróleo, indiretamente através do crédito concedido a empresas portuguesas e com presença naquele mercado, e também diretamente nos últimos anos, a atividade em Angola permitiu aos bancos compensar a perda de rendibilidade em território nacional. Um aviso também para as baixas taxas de juros. O Banco de Portugal considera que a redução do custo de financiamento pode servir de incentivo para a tomada de risco excessivo por parte das instituições financeiras, quer no financiamento de investimentos de maior risco, quer na menor exigência na concessão de crédito. Para o Banco de Portugal, é essencial que as instituições financeiras prossigam o ajustamento iniciado durante a crise económica. Têm de continuar a reduzir custos e a ajustar o modelo de negócio para aumentar os níveis de rendibilidade, mas de forma sustentável. A redução do endividamento também não pode parar.